GE, capa de sofá, programa rápido nível baixo, homem puro cuidado com toque de aveia uma tampa de conforto intense nível baixo, como eu já falei programa rápido se você quiser seguramente ou não, muito bom para a sua vida sobre a vida aqui estamos fazendo um pouco para a sua vida fazem parte o aumento é um aumento Tchau, tchau. 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 Vou fazer só um enxague nessa carga. Tchau. 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 E o delicado que é turbo Turbo é delicado E o delicado é turbo Centrifugação final 670 RPM Centrifugação final 670 RPM Centrifugação final 670 RPM Centrifugação final 670 RPM Vamos lá. O design dela é bem bonito, eu adoro essa GE, é a minha preferida. Poderia ser a maior, né, de 13kg, mas tudo bem. GE, LG, Ego, Popmatic, Super Pop, LCA12. GE, LG, Ego, Popmatic, Super Pop, LCA12.